o segredo revelado depois dessa receita o McDonald's vai me odiar aqui estou utilizando três batatas grandes e aqui vou cortar essas batatas em palito para facilitar vou cortar as laterais desse modo e logo após é só deitar uma parte desta batata e cortando em palitos o tamanho do palito vai da sua preferência e eu ainda não testei mas fazer batata rústica nesse modo também eu acho que fica perfeito e feito o processo com todas as batatas vamos pegar e passar para um recipiente e logo após acrescentei 50 ml de vinagre e vamos colocar água até cobrir tudo e é só deixar descansando por 10 minutos após descansar vamos passar para um pano pode ser um pano de prato ou até mesmo papel toalha para se secar essas batatas muito bem feito isso é só pegar e voltar com as batatas para o mesmo recipiente e vou acrescentar uma colher de sopa de amido de milho agora é só misturar com as mãos e vamos pegar essas batatas e fritar em óleo quente pessoal terceiro também essa receita no air fry mas não teve um bom resultado então não aconselho e com as batatas já douradinhas já pode retirar e olha só como fica pessoal super sequinha crocante e irresistível e sinceramente essa é a melhor batata que eu já fiz faço na casa de vocês eu tenho certeza que que todos vão amar espero que vocês tenham gostado essa foi mais uma receitinha aqui do pobre na cozinha aquele forte abraço até a próxima e valeu a ver Obrigado.